Vamos começar aqui a fazer um domo para o pessoal conhecer, como é que está a situação, bacana. Produzindo ele na gaveta. Estamos na compressão e ele já está inflando. Daqui a pouco a gente para a inflagem. Aventar um pouquinho a pressão. Aventar um pouquinho. Aventar um pouquinho. Aventar um pouquinho. club. Aventar um pouquinho. Oi Beleza é isso aí que a pouco a gente tira ele aí para o pessoal ver como é que ficou o esquema tá ficando perfeito maravilhoso domo vamos pensar que é tirar o domo da situação o sistema perfeito pessoal é isso aí depois ele vai para uma análise mais criteriosa mas nesse momento aqui a gente já vê que a peça tá perfeita e vai entender especificações é isso aí E aí